Olá, hoje em dia não podemos simplesmente substituir um autorádio num automóvel mais moderno porque os automóveis comunicam com os vários módulos através da rede Canbus, do iBus, do sistema Lean de vários protocolos de comunicação entre vários módulos. Daí eu recomendar utilizarmos um interface, seja para os comandos de volante, para termos corrente-chave para ter o sinal da marcha atrás, para não termos qualquer problema. Vou-vos mostrar um vídeo que o Carlos nos enviou porque ele estava a instalar um autorádio num automóvel que não tinha a comandos de volante, mas na ficha não tem a corrente-chave, nem nos sítios ali à volta. Portanto, ele para instalar o autorádio corretamente teve que desforrar o automóvel para passar um cabo de corrente-chave como eu vos vou mostrar. O rádio de origem não tem a corrente-chave aqui. O que é que acontece? Ficou ligado diretamente. Então aqui, o que acontece? O rádio ficava ligado e a bateria do cliente ia vida. Supostamente era para ter corrente-chave aqui no esquerdo, só que não tem. E este Astra não tem. O que eu tive que fazer? Como nessa parte de cá não tem onde tirar corrente-chave, tive que desmontar a lateral toda. Então eu vou ter que puxar o corrente-chave daqui, passar por dentro até chegar lá e ligar no corrente-chave o rádio. Senão o cliente vai ficar sentindo que a bateria ia acabar. Não podemos apenas juntar o fio de corrente-chave e o permanente para alimentar o autorádio, porque o autorádio vai ficar sempre a consumir a bateria. É por isso que às vezes, quando os autorádios estão instalados dessa maneira, vamos pegar o carro no dia a seguir e o automóvel não pega porque não tem bateria, por causa desta situação. Ao utilizarmos um interface, não vai ser necessário fazermos isto tudo, porque o interface vai comunicar com o sistema do automóvel e dar-nos todas as funções que nós necessitamos. Por isso, em situações como estas, eu recomendo que procurem uma oficina para poderem ter uma instalação correta ou o interface certo. Se tiver alguma questão ou quiserem saber onde temos um instalador recomendado, não hesitem de contactar. Obrigado!